Olá, Niterói! Hoje o assunto é saúde. Você imagina que nós estamos no século XXI e você faz tudo pelo celular. Por que não fazer também com a saúde? Algumas coisas são possíveis, outras ainda tem que ser presencial. O que você pode fazer pelo celular? A Prefeitura tem que criar meios e mecanismos para que você faça. Já existe o que a gente chama de telemedicina. Muitas empresas já estão utilizando desse recurso. Você faz um aplicativo do celular e você, por exemplo, ao invés de você ter que ir ao médico apenas para levar um exame para o médico dizer se está tudo ok ou não, você pode mandar esse exame pelo celular, pelo aplicativo e ter uma consulta online, por câmera, com o seu médico. Você pode estar com o aplicativo e pedir uma consulta. Eu quero falar com o ortopedista. Você entra ali, você clica, você fica na fila de espera do aplicativo. Esse aplicativo e essas consultas podem ser 24 horas. Você que mora num bairro que o seu posto de saúde não é 24 horas, o aplicativo deveria ser 24 horas. Aí você fala, isso é legal, isso pode ser feito na medicina? Pode. O Ministério da Saúde, esse ano, devido à pandemia, ele autorizou a telemedicina para você fazer suas consultas online ou até mesmo por telefone. Você imagina também uma situação de emergência, sei lá, o engasgo de uma criança ou um atropelamento que você assiste, uma pessoa com ataque epilético, e aí você não sabe como agir. Você pode ter um ícone de emergência que o médico, na hora, ele te atende e ele vai te passar as informações ali pelo vídeo, ver o que está acontecendo e te dar essas informações. Gente, isso é muito tranquilo de se fazer. Tem muitas empresas privadas que já fazem isso. Por que não o Niterói virar um exemplo para o Brasil de uma cidade altamente desconectada com a saúde? Não tem necessidade de você sair de casa para você pegar uma receita, por exemplo, do seu antibiótico que acabou. Você pode pegar essa receita online, já é autorizado pelo Ministério da Saúde. Ao invés da prefeitura fazer isso, a prefeitura preferiu gastar milhões na compra de respiradores que não funcionam, preferiu gastar milhões para jogar sanitização de qualquer jeito pelas ruas, em cima dos carros, em cima das pessoas, sem efeito prático nenhum. Gente, vamos pensar com o século XXI. É possível fazer muito mais gastando muito menos. Eu sou o Bruno Lobato e o meu número é 36999. Candidato a vereador para colocar essas ideias em prática na nossa cidade de Niterói.